Olá, pessoal. Tem gente que perguntou que tipo de chá eu tomo, que tem na minha mesa, que eu como chá de reserva todos os dias. Eu sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Vou te contar, a primeira coisa que não vai faltar sempre na minha casa, sempre vai ter esse chá, é chá verde. Chama Camellia Sinistis. Esse chá Camellia, a pessoa tem chá verde, chá vermelho, chá branco, tudo é o mesmo chá, com um processo diferente. Chá preto, até a pessoa da Inglaterra que toma chá preto, é o mesmo chá verde, só que com um tratamento diferente, é fermentado. Chá verde é aquele chá verde menos tratado, que não fermentado. Chá branco é aquele chá mais fresco, mais novinho. Eu tomo esse chá verde de uma quantidade muito grande. A pessoa fala assim, isso não te tira sono? Não, o chá verde tem a tianina, tianina é antidepressivo, antioxidante. Ele modula o humor, é diferente do café, o café proporciona. Toda vez, quanto mais você tem cafeína, mais você sente sedação. Chá não, o chá exceta e volta, exceta e volta. Então, ele tem uma andulação do humor. Então, você vai ficar... Tem uma hora que você fica com sono, fica alegre, fica com sono... Depois você pode dormir tranquilamente e tomar chá, a noite inteira mesmo, assistindo TV. Normalmente assistindo TV, a gente toma chá. Comendo semente de abóbora ou semente de gelar sol. Que eu estou falando quando visitava meu pai. Meu pai já faleceu, mas... A gente estava normalmente tomando 2 litros de chá, nós dois. Cada um tem 1 litro, mais ou menos. E comendo essa semente de abóbora e gelar sol. E conversando normalmente. Sempre toma chá. Parece passar o tempo. Ele além de melhorar o colesterol, melhora triglicerídeos. Principalmente quem tem triglicerídeos altos. Que é causado pela massa, açúcar, doce... O chá verde faz muito bem. E também ele tem efeito antidepressivo. A pessoa está em depressão, pode tomar esse chá verde. Ele ajuda você a tirar gordura do sangue. Principalmente na China tem uma região, o mongol. O mongol comia muita carne. O que o mongol faz? Eles pegam o chá. Chá verde na China. Ele pega todo aquele chá verde tipo granel. Um saco inteiro. Ele é prensa. Fácil de transportar na verdade. Ele faz um teijouro, um tablete. Bem concentrado. Um tablete. Aí ele faz 1 litro de leite. Normalmente ele toma leite de cabra. 1 litro de leite de cabra com um tablete de chá. Cozinha junto. Ele diz que esse chá vai tirar toda aquela gordura que gruda no intestino. No corpo. Para não engordar. Ele tira a gordura do leite. Eles tomam muito no inverno. Principalmente esse chá com leite. Ele é muito forte. O segundo chá mais que eu tomo é chá de boudo. Por que você toma chá de boudo? A pessoa fala chá de boudo. Boudo faz muito. Aquela de boudo de terra. Uma folha meio veludo. Tem uma florzinha, uma azulzinha. Plantei no Mequintal. O chá de boudo tem 2 maneiras que você toma. Tipo, a pessoa esta no hotel e não esta comendo a sua comida preferida, orgânico. Comente qualquer. Então, você sente meio azia. O que você faz? Você pega uma folha de boudo. Amassa o boudo. Pega uns 4 ou 5 folhas. Amassa. Coloca uma agua. Meio litro de agua mineral. Sabe garrafa de agua mineral? Normalmente sempre em algum hotel tem. Você fuça. Fuça e você acha. Engraçado. Eu nunca achei um hotel que não tem boudo. Sempre em algum lugar tem um boudo para ir. Você coloca esse boudo amassado. Dentro de agua mineral, garrafa, em todo lugar tem agua mineral. Você chacoalha. Chacoalha uns 3 minutos. Você toma essa agua. Esse é um chá de boudo. Também você pode fazer em casa, imersão com agua quente. Ferve agua, põe boudo, bafa. Então, também para azia. Para tirar gordura. Para intestino inchado, estufado. Barriga estufada, come um pouquinho, estufou. É boudo. Tem muito gás? É boudo. Solta o intestino? É boudo. Cortura no fígado? É boudo. Tudo é boudo. Praticamente, tem diabetes. Boudo também pode diminuir. O boudo acelera muito o metabolismo do sistema digestivo. Não é só para o fígado. A gente fala que é fígado. Normalmente ele é desde o seu estômago até o seu intestino. Todo sistema digestivo inteiro age com boudo. O único problema é que ele é meio amargo. Mas, se você gostar dessa coisa boa, você vai se acostumar. Então, chá de boudo. E o que mais eu coloco? Eu coloco chá de alecrim. Então, normalmente eu coloco chá verde, boudo e alecrim juntos. Três juntos. Você esta louco? São bons. Por que eu acrescentaria alecrim? Eu usava muito doce, muito açúcar quando era criança. Eu criei muito varizes quando era criança. Hoje eu estou quase zerado. Mas, eu acostumei a tomar chá de alecrim para melhorar a circulação. Principalmente a circulação de retorno. Então, quando eu vou viajar para a China, são 15 horas sentado dentro do avião. Então, você não mexe, a circulação para. Começa a enchar as pernas. Então, você toma chá de alecrim antes. Chá de alecrim, canela, tudo tem esse efeito. Que tem cumarina, que refina o seu sangue e melhora o retorno. Igual a castanha da Índia. Em vez de você tomar castanha da Índia, você toma chá de alecrim. Mas, nessa situação, colocou chá verde, boudo e alecrim. Para quê? O alecrim melhora a circulação do fígado. Deixa em tope o fígado. Então, ele potencializa esse chá verde e o boudo para tirar a gordura do fígado. E melhora o seu intestino, melhora o inchaço do seu intestino e do fígado. O que mais chá, Dr. Peter, toma? Camomila. Você toma chá de camomila sozinho? Eu tomo camomila junto com a cedreira. Pessoal, eu fiz outro vídeo, exclusivamente falei sobre camomila e o outro tem cedreira. Os dois melhoram muito para a cognição, para prevenir Alzheimer. Então, o chá de vovó. Além de dormir. Então, que situação é que eu tomo chá? Eu tomo esse chá quando um dia foi muito agitado. Foi uma live, foi uma palestra, foi muita excitação. Aí eu sento, depois do jantar eu pego um chá de camomila e cedreira. Eu tomo para ficar mais calmo, para ter sono mais profundo, para dormir tranquilo. Camomila melhora o seu intestino. Ela acalma o seu intestino irritável. Camomila é muito cicatrizante, é calmante. Tanto para a pele, para o intestino e para o estômago. Tanto você ir para esses mais nervosos. Praticamente camomila acalma e abafa. Então, junto com a cedreira, você potencia esse efeito de calmante. Ah, mas eu estou com ansiedade. Serve? Eu sou extremo ansioso. Nada funciona. Tenta chá de camomila e cedreira pela manhã. Então, toma esse chá de camomila com cedreira. Ainda não funcionou? Coloca, toma magnésio junto. Gente, é outra maneira. O triptofone do magnésio também acalma a pessoa. Tira a ansiedade. Mas, isso é muito forte. Então, quando você toma esses 2 chás juntos, é só o que a gente compra no supermercado. O último chá que eu tomo, que eu tenho sempre, é o ginseng. Normalmente, eu também coloco frutas. Que frutas eu coloco? Coloco maçã, abacaxi, maracujá. Eu faço esse chá misto com frutas. Quando eu tenho algum, durante o dia. Então, chá de ginseng, que situação que eu tomo? Eu tomo extremamente no dia frio. Quando a temperatura baixou, 20 graus, toma chá de ginseng. Tem gente que não toma chá, pode tomar vinho. O ginseng, ele é antioxidante, estimulante, aumenta a circulação, aumenta a libido. As pessoas falam, nesse chá, quando você fala gengibre, ginseng, tudo isso aumenta a pressão. Você pode experimentar. Cada um é um. A gente é um sistema biológico, a gente não é matemática. Você pode fazer o seguinte. Eu fiz com muita gente, e não aumentou a pressão. Você toma chá de ginseng. Eu tomo aquele chá coreano de ginseng, solúvel. Ele é igual ao café solúvel. Ele já é feito de chá. Um saquinho pronto. Você só mistura com suco ou mistura com água. Então, você toma esse chá de ginseng, daqui a meia hora, antes de tomar chá de ginseng, mede a sua pressão. Pressão arterial. Daquele aparelho. Daqui a meia hora, tomou, daqui a meia hora, mensa de novo. Vai ver qual a diferença da sua pressão arterial. Principalmente, pode ser que não aumenta. Às vezes, melhora a circulação, abaixa. Mas, se você realmente é muito sensível, você precisa fazer esse teste. Às vezes, pode ter um efeito de um pouco de alérgico. Então, pode aumentar muito a pressão. Mas, não é por causa do ginseng. Nem gengibre, nem outro chá. Simplesmente, pode ser que você tenha um alérgico de alguma substância dentro desse saquinho. Mas, vale lembrar que você precisa fazer esse teste sozinho. Tá. Então, com esses chás que eu tenho em casa... Chá verde, chá de bolo, alecrim, camomila, cedreira... Ginseng. Quando você chega na minha casa, abre aquela caixinha de chá... Você vai descobrir esses 6 chás que eu não abro mão na minha vida. Ok? Se você gosta desse vídeo, comenta que chá que você toma. Compartilha com seus amigos. E assim a gente vai fazer o mundo melhor. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.